Bom dia pessoal, hora de dar comida para as galinhas, vamos dar uma comidinha aqui para as galinhas para ver como, dar uma ração de poedeira, eu já dei o milho, agora vamos botar uma ração de poedeira que é para elas pôr, aí temos uma ração de poedeira, que é para as galinhas botar o ovo melhor tem o galo ali, mas tem que dar um fortificante para elas poderem botar mais ovos essa galinha aqui precisa de umas, de um fortificante melhor, vai dar uns ovos mais o bistão comendo e já estou entalando a ração, de manhã cedo essa galinha come bem daqui foi uns pequenos que eu arranjei, por isso que são menor que elas, esses dois pescocos estão esperados ali, e aqui ela soba ali para cima para não dar para elas dormem, e tem um espaço ali de terra com essas galinhas aqui, depois a gente vai dar uma melhorada só eu boto uma ali para elas ficarem também, e eles entram para dentro das coisas, são bonitas essas galinhas, ó esse é entalando com a ração seca, ele comer igual doido, ó agora vamos dar comida para as d'angolas, as d'angolas ali, as d'angolas ali, ali ó, as d'angolas para as d'angolas a gente dá milho moído com ração, aí eu botei, fiz improvisado esse bambu aí para comer para elas comerem, onde elas estão ali ó acabei de botar a ração e já tem uma deitada no ninho ali ó aquelas caixas ali, elas botam o ovo dentro a gente improvisou ali para elas botar o ovo dentro e as outras estão aqui comendo ó os filhotes ali já tem uma ali se preparando para botar uns ovos é bicho bonito hein eu sou fã de galinha fã de bicho se eu pudesse eu criava todo bicho olha aí nossa quintal aqui essa quintal aqui é bonita hein e a nossa vista aqui também hein a vista aqui é bonita que a gente fica só preciando preciando a vista aqui e aí vaca velho tá enchendo a pança né ó a vaca aí cara branca ó pequeno aqui ó pequenininho filhote filhote a mãe dele morreu filhotinho dele aí ficou só um filhote e uma fêmea a mãe dele morreu acho que soltei no ponteiro e ela foi picada por uma jararaca aí morreu e ele tá aí comendo capim ó os leitão leitão tá ali ó aqui ó mais leitão isso aqui foi tudo de uma ninhada só esses bichos aqui deu nove mas um morreu um morreu aí tem esse daqui e tem esses outros ali do outro lado aqui ó tem essa pedurona aí o bicho tá tem que engordar ela porque o bicho tá meio meio magrão ó ó existe uns grande agora agora tá mais esses pedurão aqui pensa num bicho ruim de engordar rapaz quanto mais pedurão quanto mais o bicho pedura mais fácil de engordar ó vamos ver se tem abacate ali os abacate tem um pé aqui que tá cheio de abacate ó vai ver um bicho aí é um bicho grande ali caminhando hein trator tratorzão azul e a estrada principal lá ó o cara deve cortar milho em algum lugar aí vai com o negócio de cortar milho com a carroça hoje o sol tá meio escondido nem tá quente nem tá frio eu vou olhar ali se as vacas tão por ali como é que tão elas ó lá ó a vista do vale que bonito um já apareceu por aqui ó o outro deve estar lá no final da da manga ó tinha três solta aqui a mãe daqueles dois ou a mãe daquele filhote lá tava aqui esse aqui também era filho dela só que ela foi picada por algum bicho aí dentro uma cobra que ela ficou mal depois morreu aqui tem umas jararaca meio pesada ali nesse mato aí e ó só dali tá bonita os raconas bonita dá uma olhada ali na rosa como é que tá como é que tá os milhos como é que tá os feijão diz que feijão ali que eu plantei ali feijão nordestino feijão nordestino feijão de corda diz que tá lotado de feijão tem que dar uma olhada ali como é que tá que eu tenho que tirar umas umas bajes ali esse bambuzal aí ó tem bambu grande meu amigo dá uma olhada como é que tá a roça ali em cima que é interior aqui já é interiorzão de Nova Petrópolis aqui e ali a casa ó meu sogro já acendeu a já acendeu a churrasqueira pra fazer o churrasquinho de domingo aqui é tradicional todo domingo rola um churrasco qual os pés de laranja aqui como é que tá ó os pés de laranja estão carregados e os pés de bergamota também pés de tangerina pra quem não conhece bergamota é tangerina mexerica aqui o pessoal chama de bergamota já tá passando o tempo dos caqui os caqui já estão acabando aí vai chegar os tempos das bergamotas aqui é a estrada que dá acesso ao Vale Real a Nova Petrópolis esse pé de coisa aqui era um pé de pera esse pé de pera dava muita pera aí meu sogro deu umas podadas nele ele parou de produzir parou de produzir aqui tem muito milho plantado ó aqui tem muito milho plantado ó aqui é um milho novo meu sogro plantou há pouco tempo e tá novo ainda lá na frente já tem um milho mais velho aqui embaixo tem um milho mais velho na parte de baixo ali e aqui tem muito capim que é utilizado pros animais né aqui meu sogro usa esse milho aqui mais pra fazer estilagem ó tem mais milho ali ó ali embaixo é tudo milho esse milho verde tá botando até o pendão né e aqui é milho e aqui é milho novo esse milho aqui vai servir pra cortar pros bichos também aqui tem um pouco de morango plantado mas as formigas fizeram a festa aqui comeram tudo tem que replantar e botar uns veneno aqui uma cebolinha uma pequena hortinha que agora ele encheu de milho pra poder dar porque já é um milho mais velho né dar ração pros gados ali embaixo tem um pinho plantado aí por isso olha o meu feijão como é que tá aqui rapaz tem que colher esse feijão tá tudo seco ó todo seco ó pega umas botas lá e isso aqui é tudo feijão tá tudo no meio do capim que o capim aqui cresce rápido aqui tem uma batata doce aqui tem mais um pouco de feijão mas é pouquinho porque aqui tinha milho no meio plantado meu sogro já cortou e aqui é batata doce ó esses rameiros aí e ali na frente a cana de açúcar que meu sogro usa pra dar pros bichos também e ali embaixo tem aipim plantado esse pé de aipim lá na frente também tem um pouco de aipim plantado também olha o vale ali lá embaixo ali tem a cidade do vale real cidadezinha pequena também estradinha do interior pessoal que mora na cidade grande que gosta de interior senta uma saudade do interior principalmente esse pessoal que vai morar na cidade grande aí que sente saudade desse cara sente saudade até dessas estradinhas assim estrada de roça criar um bicho comer uma fruta direto do perto pessoal sente saudade ou procura um lugar desse pra descansar a gente tá por aqui tem umas bananeiras ali que já estão dando umas bananas a gente até tirou uns dois cachos delas ali um capim verdinho pros bichos essa parte de cima aqui meu sogro deu pra a gente fazer uma casinha se a gente quisesse né essa parte de cima ali tem até uns ameduinhos plantados pegar um trator dar uma planeada na terra e fazer uma casinha só que a gente tá tá sem condição bem aqui nesse posto aqui ó tá sem condição de construir mais um dia vai aqui ó nesse terreno aqui ó esse terreno aqui a gente podia fazer uma casinha que ele falou se nós quisesse já tem um posto de energia ali só puxar energia aqui pra pra cima né bem aqui ó esse pedaço de terra aqui ó a gente podia dar uma planeada e tem amendoim plantado aqui ó isso aqui é pé de amendoim os amendoim não são graúdo a minha sogra peguei esses amendoim ela já colheu um uma roça ali em cima e ela vende pra pra padaria da irmã dela a irmã dela tem uma padaria ela deixa lá pra fazer bolacha essas coisas assim isso aqui é tudo pé de amendoim ó os pés de amendoim tá tudo flor com flor e essa daqui é a nossa vista ó se a gente fosse fazer nossa casa aqui né se a gente fosse não quando arranjar um dinheiro a gente tiver um dinheiro aí que dê pra construir a gente vai consegue fazer uma casa olha a vista aqui a gente tem uma casinha boa aqui aí a gente ficava porque a mão de obra o meu sogro é pedeiro né a gente só precisa do material pra poder fazer a casa aqui é a estrada ó a principal fazia a casa ali tinha todo esse quintal aqui aqui tem uma batata doce plantada esse pé de aipim perdido aqui ainda tem essa matona ali nós ia dar uma limpada tudo que isso ali é tudo pé de caque essa parte ali é caque e a outra parte lá de cima lá aquela parte ali ó é tudo pé de bergamota perdida ali porque no tempo meu sogro trabalhava com venda de fruta e ele vendia fruta né pros mercados tem até um pézinho de goiaba ali no meio do mato ó tem um pézinho de goiaba tá cheio de goiabinha aqui tu pegava a máquina dava uma planeada um pé de goiaba ali tá cheio de goiaba e dava uma planeada dava uma ajeitada fazia a casa aqui ó né plantava uma grama depois dava uma ajeitada ali pra baixo a gente tava pensando depois desse pé de goiaba ali eu tava pensando de botar uns bichos ali uns galinhas uns porcos umas ovelhas esses bichos assim né os pé de caque os caques já acabaram as aracoã os jacu olha tanto de amendoim que tem aqui ó esses verdinhos aqui é tudo pé de amendoim parece até um isso né parece até um mato mas são tudo amendoim entendeu tem um forno velho ali esse forno velho ali dá pra fazer uma churrasqueira as abelhas as abelhas africanas italianas que nem fala nordeste aqui eles chamam de africana e no nordeste a gente chama de abelha italiana aqui é um pé de goiaba esse aqui é novo não deu goiaba não tem uma goiaba verde ali mas não deu igual os outros não tem um pézinho de goiaba o cara pode deixar ele aqui fazer um uma coisa embaixo dele e aqui é uma terra de muita pedra tem muita pedra por aqui mas vai dar certo vai dar certo a gente fazer nossa casinha aqui se Deus quiser Deus ajudando daqui a pouco nós estamos por aí morando aí como eu falei aqui é muito terra de pedra essas pedras aqui ó eles fazem taipa né cerca de uns aqueles muros de pedra nas propriedades aqui tem até muito muita taipa feita ali o pessoal chama de taipa né que é as paredes de pedra que eles fazem e aqui já é a saída tá vendo já dá ruim meu sogro mora aqui embaixo nesse posto ali já é a energia da casa dele fica pertinho perto de tudo aqui ó aqui essa parte aqui nós podemos usar pra fazer uma dar uma limpeza dar uma roçada no mato criar umas cabras umas ovelhas né ó os pezinhos de goiaba aqui eu tirei muita goiaba dele ó umas goiabinha ali ó umas goiabinha aqui aquele grandão ali é um pé de caque pé de laranja estão se instruindo ali laranja aqui é um pé de pitaia tá novo ainda esse pé de pitaia não teve um até que deu umas flores não sei se foi esse meu sogro falou foi o outro ali embaixo um pé de palma ali ó e aqui é um pé de caque tem caque ali vou dar uma mostrada pra vocês nos caques pé de figo ali mas não tá no tempo do figo ó tem outro pé de pitaia ali ó olha como é que tá de laranja aqui cheio de laranja ó ó aqui é um pé de figo e tá caindo no chão ó estão tudo caindo tudo caindo olha como é que tá o chão aqui ó cheio de laranja cheio de laranja cheio que as galhas estão os bichos estão se aproveitando até essa galinha aqui botou uma laranja ó laranjinha vou fazer um suco essa daqui é laranja umbigo vou já mostrar pra vocês porque que é laranja umbigo a laranja umbigo ela tem esse furo aqui embaixo que parece um umbigo ver se essa tem ela tem um umbiguinho assim ó tem umas que tem um umbigo maior ali ó tá vendo que elas tem esse tipo de coisa assim que o pessoal achava laranja umbigo tem umas que dá grandona né tem umas que dá maior ó e esses pés de coisa aqui são tudo fruta tem figo tem pesca esse ali é um pé de pesca que já acabou o tempo do pesca nectarina frutinha pequenininha vermelhinha que eu já mostrei pé de boda aí ó daqui é bom pé de boda aí ó os caca ali ó esse é caca que já tá no final da safra tem algumas ó são os caca que ó e a água a água daqui a água daqui cai nessa caixa d'água ali tá caindo água agora está vindo lá daquele morro e daqui é tudo água sob pressão é água de fonte natural a água mina numa pedra lá embaixo da terra e ela é bombeada pra cá normal com queda livre não usa energia pra puxar entendeu então é água de mina água de mina mesmo não é água da cidade não água da fonte não é água de mina ó essa flor ali ó essa dali é uma hortência não tá no tempo dela florir não mas ela tá com uma flor bonita ali e aqui já é entrada a entrada do da casa e a casa ali ó e aqui você toma cuidado porque os cachorros aqui são grandes ó o tamanho dos bichos são os fazendo o que? fazer a maionese fazendo a farofa que aprendeu diz era que tá fazendo a farofa que aprendeu ontem com a mulher do Maranhão com o seu amigo daniel brusaca o que é a casa aqui dentro? aí ó o quintal aí olha os cachos de banana que eu falei só esperando pra amadurecer tá quase hein? sabe já tô fazendo uma fazendo uma fazendo uma maionese calopsita ali ó as dangolas ali cachorro fica ali do... prende eles ali de noite de dia não solta aí ele fica ali no caninho deles as galinhas tão ali ó tá doido tá doido pra ser solto ele não tá solto ainda porque eles podem bater nos filhotinhos aqueles filhotinhos que eu mostrei aí a gente solta os filhotinhos primeiro que eles são novos ali são dois pintes pequenos as galinhas ali são dois pintes pequenos aí ele não dá pra soltar porque eles machucam os pequenininhos aí nós soltamos os pequenininhos primeiro e depois solta eles ó minha sogra fez uma minha sogra fez uma horta aqui plantou uns alfaces aqui ó tem uns alfaces plantados aqui uns alfacezinhos pra comer planta alface uns couve olha esse pé de pimenta que bonito cara essa pimenta aqui dedo de moça olha que bonito eu não sei o que ele tá plantado aqui vou passar aqui pra mostrar pra vocês essas pimentas olha que bonita cara esse pé de pimenta como tá bonito ó ano passado deu mais pimenta eu tirei umas delas fiz umas conserva delas minha sogra fez umas conserva tem ela verde também ó que bonito ele nasceu num lugar bom olha a visão que ele tem é bonito esse pé de pimenta pimenta dedo de moça ele nasce por conta aqui tem mais uns pés ali mas esse aqui tá cheio ó aqui embaixo tem uns abova plantada depois nós vamos dar uma limpada de novo dar uma ajeitada neles pra gente plantar outras coisas vai chegar o inverno agora aí o frio queima muito né o frio eles castiga assim tu tem que tá cobrindo os tem que tá cobrindo o pézinho de mamão mas a terra aqui não é muito boa pra mamão não dá uns mamão muito muito fraquinho entendeu esse pé de mamão aí sempre sempre tá nascendo por aí mas ele não dá muito bom não é isso aí gurizada mais um videozinho pra vocês aí mostrando aqui nosso interior forte abraço mandar abração pra todo mundo que acompanha a gente que tá com a gente aí e fica de olho aí que tem sempre um videozinho novo aí sempre tem uma coisa diferente pra você ir interagindo e pra você ir aprendendo aí como é que nós estamos por aqui vendo como é que tá por aqui como é nossa vida aí mas fica aí que vai ter vídeo novo aí vai ter coisas diferenciadas no meio desse canal aí não vai ter só um assunto só não a gente vai mandar uns assuntos aí de roça de coisa da nossa vida o que nós estamos fazendo pra onde a gente vai e das cidades também que a gente frequenta então forte abraço fica com Deus não se esquece de se inscrever no canal deixar o like ativar o sininho de notificação e claro seu comentário é essencial aí pra gente interagir com vocês e o nosso instagram é Damião Ceará tá no instagram também na página também na página do facebook Damião Ceará corre lá que você vai estar por dentro das nossas fotos e vídeos também no instagram valeu e tem a página do sítio também é só você ir lá pesquisar sítio São José 02 arroba sítio São José 02 e você vai achar a gente lá no instagram também valeu até a próxima se Deus quiser tchau